Oi amigos, estou de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque estamos aqui em família Maria Alice com roupão de natação porque hoje ela vai ter a terceira aula de natação dela só que é a primeira vez que a gente vai acompanhar ela na aula de natação na piscina na casa da vovó Apoliana e do vovô Leonardo, pessoal porque lá tem piscina, aqui ainda não tem piscininha pra Maria então a gente tá indo lá, a aula dela começa agora e quem vai entrar hoje é o Zé Felipe porque da vez passada que ele entrou fui eu, então quem foi selecionado a entrar foi ele até porque eu acabei de fazer unha também, gente, tô com medo de estragar minha unha e ele foi selecionado pra eu entrar com ela, mas vai acabar que eu vou acabar entrando também porque ele não vai querer entrar chegando lá, eu tenho certeza, mas ele vai ter que entrar porque ele é pai né? se morra pra minha esposa, você tem que acontecer você é o pai, não é? o pai da criança então o pai da criança também tem que entrar com ela na piscina pai da Mélis, né pai? pai da Mélis, é isso mas o vlog de hoje vai ser esse, eu espero que vocês gostem deixa muito like aí eu sei que vocês amam um vlog desse tipo se inscreve no canal, a gente tá rumo a 11 milhões então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite acho que eu falei o que eu ia falar comenta aí que vocês querem ver e temos um problema, a Maria Alice tá com um pouco de sono, gente você vai fazer igual a cabra, mamãe, puxar o cabelo da mamãe Maria Alice tá com um pouco de sono, então acho que estamos um pouco lascados nós estamos lascados nessa natação, eu acho linda como sempre, de biquíni neon tá maravilhosa chegamos aqui na piscina Maria vai fazer a aulinha dela tem que tirar o roupãozinho mamãe 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 a sua vovó não pode estar na piscina com você a sua vovó não pode estar na piscina com você a sua vovó é com maquiada uma tensiva com o roupão com você a sua vovó não tem um pouco mas aqui a mangueira, a gente coloca aqui, ó esse lado aqui não tá menos quente, não? a piscina tá muito quente a Maria Alice não gosta nossa, tá muito quente mesmo não abaixa, ela vai relaxar, ela vai não aguentar bater perrinho não é a gente não vai aproveitar muita coisa tem que tirar a cedo tem que tirar a cedo toda vez que for fazer porque que tem essa essa tela, gente aí tira, ela esquenta, sabe? a água tá muito quente, muito quente tô com a Maria Alice fazer não vai ter como acho que a gente vai ter que fazer no chuveiro enquanto a piscina dá uma esfriada tamo aqui a Pauli tá jogando água lá, ó da mangueira e a gente tá aqui, né mamãe? esperando sentadinhas esperando pra começar a paixão da Maria, pessoal a gente tá quase entrando com ela mas é que ele vai entrar então, nossa, minha sobrancelha tá gente, olha essa espinha que surgiu de mim ai meu Deus o auge ela vem sentar e eu vamos pegar o cocô? vamos? vamos fazer o tibu? vamos fazer o tibu? vamos não não ninguém engana a faça aí não, gente ele vai entrar agora com a Maria Alice olha quem vai entrar com a Maria olha quem entrou, Maria e aí, qual que é a sua avaliação? nossa, cinco minutos aqui dentro eu durmo eu nem pensar que bom nossa, eu nem pensar mesmo a verdade, eu não poderia entrar de qualquer jeito grávida não pode de água quente assim não? é, geralmente fala que é termal, né? quando é que, por exemplo, a água de caldas não é? ah, então eu disse que não tinha problema não mas só que você ia relaxar muito é papaizinho papaizinho, vamos pegar ela papaizinho pega só aqui, papai olha só vamos embora, papai olha aí, água quente parabéns pega ela, amor ela tá quente ninguém gosta, né? senhora, né? não, 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 não parabéns pra você Ela não tira, ela não dormia de tarde Vamos para o chuveiro, mamãe? Vamos para o chuveiro, mamãe? Olha a Maria Olha o Romeu, mamãe Olha o Romeu, mamãe Pronto, a água está aqui de mergulho Olha, pessoal, estamos aqui passeando com a Maria Ela está chorosa Como é que está hoje? Olha, está chorando sem motivo, viu? Isso é sono Isso se chama sono Por isso que ela está assim Quando ela chega em fase, ela vai caprotar Ó, gente, nós vamos sentar pela última vez aqui Ela aí no chuveiro, na ducha com o Zé Felipe Vamos ver Abre devagar, amor Ela está ali, ó, pegando a água Ó, ela está com sono, gente Acaba que fica enjoadinha Abre devagarzinho Ela está colocando a mãozinha Vendo como é que está Pegando na flor Eu vou sentar aqui, gente, porque a mãe está a um, sabe? A mãe e eu mesma Ai Como é que ele entra ali? Ele é só ele entrar no chuveiro com ela? Ou tem algum jeito? Você quer pausar? Não, depois eu quero Não? Pode Ô, Rosélia, você está segurando Eu tenho que ir para você Como? Eu tenho que ir para você Porque você vai dar uma entradinha com ela no chuveiro e você está Aqui, papai? Já não é? Está me segurando? Entra ou sai? Então a gente vai lá com ela Olha, Maria Ó Ó Amor, só você está entrando Você não está levando ela, não Estou dando milhão nela aqui Entra com ela, amor É, calma, mamãe Vamos devagar As gorilhas, gente As gorilhas, gente As gorilhas, Maria Suveiro, meu bebê Toma a noite de baixo, suveiro Ai, que delícia Suave Suave De novo, Maria Suave 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 Eu sabia Se fosse eu Com a amarela Se no colo Eu já teria entrado Debaixo daquele chuveiro Sessenta vezes Eu não tenho paciência Esse é meu problema Não tenho E precisa ter paciência Né, neném Tem que ter paciência Quem tem, mamãe Olha lá Aproveita que daqui um dia Vai ter que brigar Para sair de baixo Vai, olha E hoje Nem consigo Ela está reconsora Tem nem saber de tia hoje A chumarela Isso não tem na tia Sara Ela está com um sono Manhosa Então Não deu muito certo não Hoje Olha lá É isso, gente É isso Você errou por hoje E olha como é que eu estou Deu ruim A natação hoje Deu ruim Não vai ter natação A gente vai para São Paulo amanhã A gente só volta dia 18 Não sei quando vai ter natação de novo Vem, mãezinha É seu, filha Vem, mamãe Já deu uma refrescada, né, Maria Me jogou água quente Deu, refrescou, papai Já deu uma refresquinha, mãe Viemos para casa Deu ruim A natação Com o neném Deu ruim Estou tão cansada Eu estou tão cansada, gente Mas tão cansada Vocês não tem noção Ah, na natação você não estava assim não, né Queria natação hoje Você é igual seu pai, né, filha Tira o roupãozinho do outro lado também Calou, né, mamãe Olha a natação E passando aqui Para finalizar o vídeo de hoje Com vocês, gente Foi o vídeo da natação da Maria A gente foi fazer a natação dela E acabou dando ruim, né Deu muito ruim Porque não teve natação No caso Ela estava com sono E a água estava muito quente E também ela não quis ficar no chuveiro Enfim, acabou que não deu em nada Depois ela chegou em casa e foi dormir Então Dá para resolver se for fazer natação A gente vai tirar aquela lona da piscina da Polly Um dia antes E vamos deixar para fazer Tipo, marcar o horário no dia Para a gente ver Que horas que ela vai acordar Que horas que ela vai dormir de novo E tudo mais Porque Para valer a pena, né, gente Porque acabou que a tia Sarah foi lá E Só para resenha mesmo A Zé Felipe até tentou entrar com a Maria Alice na piscina Só que ela não quis mesmo Ela começou a chorar Ela não quis Não quis, não quis e não quis E tudo bem É sobre isso, tá tudo bem E foi isso Tipo, hoje a gente está aqui na Camila E ela entrou na piscina Amou É... Ficou tempão Aí depois começou a ficar chatinha Mas ficou um tempo, sabe? Mas enfim Na próxima vez a gente já vai saber como é fazer E aí eu venho filmar para vocês Porque eu filmei para vocês no... Gente Porque eu vim ver vocês na banheira Na piscina Eu não filmei E aí como dessa vez deu ruim Não teve Não filmei de novo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa muito like Se inscreve no canal A gente está rumo a 11 minutos Então vai Se inscreve Compartilha todo mundo Ativa o sininho Seja vídeo todos os dias 7 horas da noite Segue no Instagram Põe o sininho aqui em cima E comenta aqui O que vocês querem assistir no canal Tá bom? Esse é ano de 2022 É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau